Fala galera, aqui quem tá falando do Tequila Gente, eu tô fazendo aqui umas coisas aqui no Instagram Só pra avisar porque que o canal só tá... Eu só tô... não tô fazendo lives no canal Semana passada o próprio YouTube teve um problema E essa semana eu tô perreado com as coisas da tese, né? Do doutorado, pra quem não sabe eu tô fazendo doutorado E eu tenho que correr atrás de algumas coisas aí E não deu mesmo pra dar um up no canal Nessa semana passada a TV é três Eu tinha planos pra fazer bastante material sobre os assuntos Mas não deu, a vida é assim, a vida que segue E já tem bastante material também sobre o assunto Mas ainda pretendo em breve tá fazendo alguma coisa no canal sobre isso E eu tô fazendo isso aqui, isso é um anúncio aqui só pra falar aqui Eu vou tá fazendo as lives, as lives vão tá voltando essa semana E provavelmente a gente vai começar a semana com a DLC do Assassin's Creed Odyssey Mas a gente vai ter também no canal o retorno do Assassin's Creed 3 Que eu parei na metade do caminho E Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider também vai tá rolando no canal por esses tempos A intenção era, não vou trazer jogos novos Eu tô esperando sair dos jogos desse final de geração Que é o Dead Strands, o Cyberpunk Esses jogos assim que realmente são jogos que eu tô afim de jogar E não deve sair coisa nova Eu não vou jogar o Rainbow Six porque também não é meu estilo de game E também tá muito caro, tá muito caro, na minha opinião Então é isso gente, só pra dar esse toque aí pra quem segue o canal E me segue aqui pelo Instagram Eu vou ver se eu transfiro esse vídeo aqui Edito esses videozinhos e coloco no YouTube pra fazer esse anúncio aí Tá certo? E sobre o Tequila e o Games Eu acho que isso daí também é importante que eu tava falando Tequila e o Games eram quadros pra trazer notícias Eu parei de fazer no mês de maio Fiz um teste, né, com o trailer do Dead Strand Há uns dias atrás Eu acho que consegui configurar o computador pra fazer uma produção boa Ainda vou fazer esse teste ainda essa semana Caso tudo dê certo, né Vocês vão estar acompanhando um programa um pouco mais elaborado semanalmente Eu tô tentando ver se eu consigo fazer isso Desde já agradeço todo mundo que me segue